Muito obrigado, é isso mesmo, nós lançamos então hoje os cursos do Escola do Fazer agora do ano de 2019 que vão capacitar e qualificar os trabalhadores do nosso município e que são cursos escolhidos através de uma árdua pesquisa com representantes das entidades de classe, com sindicatos que escolheram os cursos que poderiam trazer um emprego mais rápido para as famílias e também cursos que poderiam agregar valor, aumentar o salário das pessoas. Esses cursos passam a ser oferecidos agora para a nossa comunidade e como a demanda foi muito alta, muita gente se inscreveu, o prefeito Gustavo determinou que a gente buscasse novos cursos em parceria com oficineiros da prefeitura, pode procurar o CRAS a partir de 3 de junho e essas matrículas vão estar abertas. Lembrando que são vagas limitadas, não é mesmo? Lembrando que são vagas limitadas e são feitas de acordo com a prioridade. Quem chegar primeiro vai ter prioridade. Através também de uma entrevista com assistência social, a pessoa vai ter a condição de se matricular e de estar aproveitando essa oportunidade que certamente vai agregar muito na vida dela. Com certeza. E a Escola do Fazer já teve a sua primeira edição, a qual foi um sucesso, inclusive, não é mesmo, secretário? É verdade. No ano de 2018 nós fizemos um primeiro, a gente chama de piloto, que é um programa focado para ver quais são as oportunidades, erros, acertos, para que a gente pudesse hoje estar lançando esse curso com uma grande quantidade de pessoas. Para que se tenha ideia, se todo mundo conseguir se qualificar durante o curso e atingir os requisitos mínimos para certificação e diploma, nós teremos mais de 100 profissionais qualificados no mercado de trabalho. E mais do que isso, nós teremos destaques como o ano passado tivemos. O garoto Lucas, por exemplo, que conseguiu seu primeiro emprego no INSS depois do curso. O próprio Pedrinho, que era um garoto que estava desanimado, fez a Escola do Fazer, acabou prestando concurso para estagiário da Prefeitura e, dentre todos os candidatos, passou em primeiro lugar. Então, esses cursos estão mudando a vida de muitas pessoas e você pode ser o próximo. E qualquer pessoa pode se inscrever para esses cursos? Qualquer pessoa, desde que esteja 16 anos, tem algumas condições que precisam ser esclarecidas no CRAS através da assistência social. E eu aconselho, quem tiver interesse, procura o CRAS. Vai lá no bairro Floresta, no CRAS. Procura a Genair, que é a coordenadora dos cursos, e ela vai explicar direitinho e vai matricular você para fazer um desses cursos. Um projeto como esse não se realiza sozinho. Então, é muito importante agradecer todos os parceiros, desde as secretarias da Prefeitura, que unidas dentro de um pensamento do prefeito Gustavo, estão somando esforços para atingir esse resultado. Precisamos agradecer os parceiros, Senac, Senai, a própria Emater, que vai oferecer o curso de jardinagem. Precisamos agradecer também a imprensa, que nos ajuda a divulgar, mas, principalmente, temos que parabenizar a nossa comunidade, que está demonstrando, em primeiro lugar, que está com vontade de aprender, que está buscando se qualificar, e também a comunidade Lagoa Vermelha, como um todo, se destaca na região, porque muitos municípios já nos procuram para ver se podem mandar os seus munícipes aqui para a Lagoa Vermelha para fazerem os nossos cursos.